Alexandre é o conquistador mais famoso do mundo, desde a antiguidade seus feitos são lembrados, com muitos tentando imitá-lo, com a intenção de superar suas glórias, entretanto, todos falharam. No fim de suas campanhas orientais, Alexandre decidiu voltar para casa após uma revolta de suas tropas, que estavam cansadas da guerra, uma dúvida que muitas pessoas têm, é a seguinte. O que teria acontecido se Alexandre continuasse a campanha da Índia? Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer por sua visualização, e quero pedir que se inscreva se não for inscrito, considere se tornar membro, aqui ou na campanha do Apoie-se, e nos ajude diretamente, outra opção é comprando qualquer produto da descrição, livros e camisetas sempre estão na descrição e no primeiro comentário, com sua ajuda ficaremos cada vez mais fortes, bora para o vídeo. O que devemos considerar antes de prosseguirmos é que a Índia atual é muito grande e seria muito difícil capturar e governar toda a Índia, pelo menos antes dos britânicos. Não acreditem em mim? A seguir estão as maiores dinastias em seu auge. Nem mesmo o Império Mogol, e dinastia Gupta, conseguiram controlar todo o território indiano, principalmente o sul. A razão pela qual cada imperador evitou ir muito para o sul foi principalmente por duas razões. O sul da Índia sempre foi governado por povos poderosos que lutariam para defender suas terras. Também seria muito difícil para eles governar politicamente esta grande terra pacificamente. Agora, voltando ao que teria acontecido se Alexandre, o Grande, cruzasse o Ganges e tentasse conquistar a Índia. As áreas que Alexandre conquistou antes da Batalha de Daspes, foram a moderna Pérsia, Judeia, Síria, Mesopotâmia e Egito, entre outras, que equivalem aproximadamente a 5 milhões e 200 mil quilômetros quadrados. Para colocar isso em perspectiva, a área da Índia atual é de 3 milhões e 287 mil e 590 quilômetros quadrados. Isso significa que Alexandre, o Grande, já tinha 1,58 vezes a Índia sob seu comando, e lembre-se de que a área que ele capturou se estendia da Grécia ao Paquistão. Se ele tivesse tentado enfrentar a Índia, isso teria colocado ainda mais estresse em seu exército, mentalmente e fisicamente. Seus soldados ficariam longe de casa por outros anos, e também o transporte de recursos e a comunicação seriam um problema. A prova disso é que seu exército se amotinou imediatamente após a Batalha de Daspes. Esta foi a razão pela qual Alexandre decidiu se afastar após a Batalha de Daspes. Mas o que teria acontecido se ele não tivesse voltado seu exército e feito um movimento contra os governantes indianos? Vou fazer algumas suposições de que seu exército estava muito satisfeito e determinado a apoiar seu comandante após a vitória na Batalha de Daspes. Alexandre naquela época tinha um exército de pelo menos 40 mil homens. Os indianos tinham muitos elefantes, especialmente nas planícies. Se ele tivesse travado uma guerra contra a dinastia Nanda, ele teria se encontrado em grande desvantagem. A dinastia Nanda tinha 200 mil soldados de infantaria, 20 mil de cavalaria, 2 mil carros de guerra e 3 mil elefantes de guerra. Alexandre teria uma imensa desvantagem numérica, entretanto, não podemos duvidar de sua capacidade, ele venceu a maioria de suas batalhas mesmo em desvantagem, ele tinha todos os recursos possíveis, mas, mesmo assim ele preferia um exército de elite, do que um exército massivo. Os Nandas poderiam ter muitos homens e elefantes, entretanto, os territórios de Alexandre eram muito maiores do que os dos Nanda e de todos os outros reinos indianos. Além disso, ele teria à sua disposição todos os recursos do Império Persa, ou seja, se ele quisesse, poderia esperar a chegada de dezenas, ou centenas de milhares de soldados. Além disso, todos nós sabemos que Alexandre era um mestre em persuadir as pessoas, o Império Nanda tinha muitos rivais, e com certeza Alexandre faria alianças com eles, assim como já tinha feito com vários reis inimigos dos Nanda, como foi o caso do rei Poros, que foi derrotado por Alexandre, e depois se tornou seu servo. Em minha opinião, é muito errado analisarmos apenas o tamanho dos dois exércitos, e acharmos que Alexandre sairia atacando imprudentemente, quem pensa assim pode estar muito enganado, pois estamos falando de um dos maiores estrategistas da história. Muitas pessoas pensam que Alexandre não conseguiu conquistar a Índia, eu discordo se você olhar para o fato histórico, enquanto a Índia era grande, o Império de Alexandre era maior, Muitas pessoas dizem que seu exército tinha medo dos reis indianos, o que é incorreto, o exército marchou por muitos anos conquistando o Império Persa, poder primordial da época. Eles não tinham medo de reis indianos fragmentados, mas não desejavam mais marchar e conquistar mais terras, então se recusaram a marchar mais antes de sua morte, pois eles queriam voltar para suas famílias, após anos de campanhas. Alexandre estava criando um novo exército feito de muitos novos povos treinados na falange Macedônia e muitos outros diferentes, incluindo temidos arqueiros nômades, infantaria pesada, bem como cavalaria leve e infantaria. Muitos dizem que o Império Persa era estável, e por causa disso Alexandre o conquistou facilmente, mas não, era bastante estável. Dário conseguiu levantar um poderoso exército contra Alexandre, os reinos indianos eram estáveis, como visto pela ascensão da Dinastia Maurya, que derrotou o principal reino indiano com bastante facilidade. Agora pense por que Alexandre não pode fazer o mesmo com mais recursos e mão de obra. Por que os rivais do Império Nanda lutariam contra Alexandre quando ele poderia jogá-los um contra o outro? Em minha opinião, ele teria uma grande campanha, muito difícil, mas, no final acho que ele sairia vitorioso, talvez não conquistasse toda a Índia, mas com certeza dominaria grande parte. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado, se gostou deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram, conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.